O nosso partido PCdoB está fazendo 99 anos. Temos um número enorme de militantes e dirigentes dedicados, uma juventude que organiza grandes mobilizações nacionais, parlamentares atuantes e influentes, lideranças destacadas na sociedade, como Manuela Dávila, que foi candidata a vice-presidente do Brasil, Luciana Santos, a presidente do nosso partido, que é vice-governadora de Pernambuco, Flávio Dino, governador do Maranhão, que tem protagonizado nacionalmente como uma das mais importantes lideranças da política nacional. O nosso partido tem demonstrado que somos fundamentais para a sustentação da democracia no nosso país. Viva o PCdoB e o Brasil! Vacinação em massa já! Viva o PCdoB. Viva o PCdoB. Obrigado.